Fala galerinha do YouTube, bom dia, boa tarde, boa noite, bora começar o vídeozinho? É rapaziada, vocês viram carregando a perfuradriz aí com mais um monte de coisa do dia lá no mato, na fazenda. Carregou, precisou de um outro caminhão para fazer, para levar um restinho das coisas que não coube no meu. O lugar aqui onde eu vim carregar é maravilhoso também. Você é louco, olha que calmaria. Só que aquela portaria lá é bem apertada, foi muito ruim para entrar com o Scania. Então hoje eu vim com o Bob. É, hoje ainda vai arrochar peso aqui, hein? Vou mostrar para vocês aí como destruir um caminhão, mentira. Jamais eu vou fazer isso comigo e com vocês, né? É só uma maneira de descontrair. Eu vou carregar um misturador, mais uma bomba de concreto, uma bomba d'água e a perfuratriz no Bob, no toquinho. Vai dar 10,5, 11, uns 11.500 quilos. E se couber eu vou pôr uma caixa d'água. E o Rodrigo está vindo aí para oficialmente a gente botar o 3 quartos para carregar um peso, fazer uma força, ver se vai dar certo. Positiva? Então é isso aí, rapaziada. O tubarãozinho de ouro veio comigo hoje. Hoje não tem aula. Fim de semana. Não costumo falar muito não, mas é fim de semana. Solzão maravilhoso que Deus deu. Solzão está pôcando e não está como? Ó, trabalhando, hein? Bora que bora. Fazendo o que gosta. Sorriso na cara, sempre. Chama. Ah, mas por que você sempre mostra isso ou aquilo? Rapaziada, sempre falo. É o nosso serviço, o nosso trabalho. A gente tem orgulho de compartilhar. Enquanto pessoas estão fazendo outras coisas que gostam, a gente está aqui trabalhando, defendendo o nosso pão de cada dia. E é isso. Bora que bora. Segue nós lá no Instagram, Valério Guicho. Ó, nossa loja está milhão, hein? Está precisando de acessórios para o seu guicho? Está precisando de parte hidráulica? Quer colocar seu redutor ou sua plataforma no controle remoto? Chama. Chama que está tendo. Giroflex. É isso aí. Bora que bora, rapaziada. Música. Tchau, tchau. Ah, mas vai riscar a plataforma, não tem jeito rapaziada, trabalho é trabalho, não tem jeito, não vai manter linda, a não ser que você carregue só carro, aí vai manter a plataforma linda e maravilhosa, o assoalho né, lógico que a gente tenta preservar o máximo que dá, mas nesse tipo de transporte nosso aqui não dá. Tá tentando tirar o cabo de baixo ali, ah, porque não põe a madeirinha, porque fica ruim depois, fica ruim a amarração. E segue os trabalhos. Você tem uma dessa? Não? Chama ela direct. Olha lá rapaziada, a máquina faz todo o serviço. Nós abrimos a plataforma, liberar a cabine, deixar livre, ele tá sentado ali, muitos vão criticar, mas ali não tem como ir. A briga, os meninos com o gerador. O geradorzinho pesa acho que uns mil quilos. A briga, os meninos com o gerador. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E na direção? Tchau, tchau. Liga a tomada e abaixa a plataforma para mim, por favor. Espera aí que eu vou pôr madeira. Cheio de ajudante hoje. A gente vai pôr aquela caixa d'água ali e eu vou terminar a minha carga com a máquina. A máquina é o último que carrega. Sapatinha que o chão é mole, grama, mato. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esse é meu operador. O que foi? Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que foi? Ele que é o chefe de volta na roca. Tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tô ganhando Beleza rapaziada? Então é isso aí Valério Guincho, facção do Guincho Mais uma pra conta aí Tchau, obrigado Tchau, tchau